Olá queridos, beleza? Andando para mais um vídeo aqui Olha a cara disso que eu estou galera Estou fazendo esse vídeo aqui para vocês conforme eu tinha comprometido Eu estava jogando com o meu amigo Marcelo, terminei agora Às 11 horas e 14 minutos, não fiz live nem nada Estava jogando com o nosso amigo Marcelo Sempre joga com a gente aqui, Fortnite E eu estava falando para vocês que eu iria testar O Mibox, né galera? Pois bem, testei até agora Comecei, ficou ligado desde aquela hora que eu tinha falado para vocês Testei até agora Vocês acreditam que depois do vídeo que a gente fez aqui Não demorou muito para o canal Animal Planet ficar Voltar a funcionar sem frisar a imagem? Eu não sei se eles mexeram lá Ou se automaticamente foi alguma coisa lá do sinal, né? Sei que depois de lá para cá resolveu Eu estou até agora assistindo aqui Eu vou desligar ele agora Só para confirmar para vocês dos testes que eu fiz Chega tarde e noite aqui, galera Vocês podem ver aí Como aqui está mais escuro Porque essa hora não tem entrada pela Entrada de insolação pela janela Tem a nossa loja de parceiro aqui, galera Caso vocês queiram algum produto também Beleza? E eu estou testando aqui, galera Até o presente momento Vou mostrar para vocês aqui Deixa eu tentar mostrar aqui Está lá, o mesmo canal Mesma coisa Mibox está ali Com controle Vou clicar aqui para vocês verem Que eu estou tendo acesso Está vendo? Está ali Funcionando normal Voltar agora E realmente Mesmo canal A Animal Planet Não apresentou problemas Então eu estava jogando aqui, galera A televisão fica ali Então daqui Fico olhando se está tendo algum problema E Funcionando tranquilamente Galera, a única coisa que aconteceu Depois que eu fiz o vídeo para vocês Acho que umas meia hora depois Ela só deu uma pequena congelada no reloginho E voltou Acho que foi só um e-token, né? Que eu falo para vocês O e-token Mas ali ela não tinha feito 10 minutos de e-token ainda Acho que depois que autenticou liberou Mas até agora Não deu dor de cabeça Rodou o tempo inteiro Sem travar em nenhum momento, galera Rodou impecável Beleza? Amanhã a gente vai testar outra marca, galera E quando for testado Eu digo para vocês qual é a marca Porque eu vou olhar aqui direitinho Beleza? Mas Não Vi Nenhum Problema No presente momento, galera Então O que dá para você entender Que Aqui na minha internet Está rodando filé Rodando filé, galera Estou aqui bagunçado Jogado Estou em casa mesmo Cabelo Ajeitado É meu jeito, galera Sei que eu joguei muito Me diverti muito 11 e 17 Vou mostrar para vocês aqui Deixa eu tentar mostrar, né O problema é mostrar aqui, né 11 e 17 Aqui Vocês viram ali 23 e 16 23 e 17 Essa câmera aqui Para focar É uma maravilha Isso é uma maravilha Mas estou testando Testei até agora, galera E No dia 3 do 8 de 2022 Às 11 e 17 da noite O aparelho funcionou Muito bem Beleza Então é isso, galera A gente faz essas análises Olha com calma Faz outras coisas Mas deixa ligado ali a tela E passando a informação Para vocês do funcionamento Hoje rodou bem Gostaria de ouvir os comentários De vocês Beleza Vocês disseram que de manhã Também estava travando Eu vi alguns comentários Depois eu vou olhar os comentários De vocês com mais calma Beleza Mas muito obrigado A todos que estão comentando Muito obrigado a todos Que deixam aquele like Beleza Eu vou ficando por aqui Me despedindo de vocês Até o próximo vídeo, galera Tamo junto Valeu, galera Amigo X Rodando muito bem Tamo junto Fui